Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O cantor muito conhecido Tiago Costa que sofreu um acidente recentemente após passar por duas cirurgias, ficar na UTI acaba tendo seu estado de saúde divulgado. Mas antes de falarmos sobre esta notícia, peço que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então vamos para a notícia! Segundo informações do site UOL, o cantor sertanejo acabou recebendo alta do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananinduea, no Pará. Segundo a assessoria do músico, ele teve uma alta na tarde de ontem, nesta quinta-feira. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.